Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, a gente tá fazendo mais um episódio aqui do nosso podcast pra contar uma história que teve final feliz aí de aprovação, a gente tá aqui com o Eric Friedrich que foi o nosso aluno nota 10 aí do ano passado né, ficou intensamente acompanhando as lives com a gente estudou bastante e teve uma grande recompensa no final do ano que foi a aprovação dele em cirurgia plástica na Unifesp e estamos aqui com o Eric pra ele contar um pouquinho sobre a história dele assim pra galera conhecer um pouco mais sobre se identificar assim um pouco com alguns pontos da história eu acho que é uma grande motivação, então eu queria agradecer já de antemão a sua participação tenho certeza que muitas pessoas vão aproveitar muito e vão usar a sua história como uma fonte de inspiração mesmo assim como fonte de energia pra manter a força que a gente sabe que não é fácil estudar o ano inteiro né então obrigado aí pela participação Eric e bem, eu vou começar já fazendo uma pergunta assim bem direta assim como é que foi o seu início aí, a sua grande motivação assim pra falar assim não, eu quero começar a estudar assim o meu objetivo, mudar a chave pra um objetivo assim de querer prestar as grandes instituições fazer as provas mais concorridas primeiramente, boa tarde aí Felipe, Matheus, Augusto então, eu acho que essa resposta ela vem assim, acho que família mesmo sempre cobrança da mãe tipo, ah, você vai estudar por que você não você tem saúde você não tem nenhum problema por que você não vai estudar num lugar bom por que não correr atrás e aí quando você pega nível de Brasil você começa a ver as grandes instituições quase todas estão aqui em São Paulo né nível de publicação patentes fiz graduação no Rio de Janeiro numa universidade relativamente boa do Rio e eu tive oportunidade no sexto ano ir pros Estados Unidos fiquei lá uma parte fazendo um estágio lá em Stanford e eu falava que era do Brasil a galera fala, ah, você veio de onde? Universidade de São Paulo? você veio da o que? você veio da USP? você veio da Unifesp? falava não, eu vim do Rio e aí já tinha um pouco assim falava, pô São Paulo antes tudo acontece tem que ir pra São Paulo e quando eu voltei pro Brasil eu tava um pouco desiludido em relação à medicina no Brasil tava meio perdido assim em o que fazer que área seguir e não sabia não sabia o que prestar pô, na época acredita eu pensava em prestar clínica médica assim gostava de estudar e tal e fazer clínica mas aí resolvi começar a trabalhar e trabalhando percebi que a vida do clínico era muito burocrática papel, 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 papel eu falei, não quer saber? eu quero ser resolutivo não gostava de passar passar um acesso fazer um procedimento falei, ah, vou fazer cirurgia que aí posso ser mais resolutivo e tinha essa ideia essa ideia meio ingênua na época e só que aí já era tarde pra começar a estudar tava pensando isso em dezembro já tava rolando prova de residência e aí eu tava chateado tava pra baixo falei, porra comecei a trabalhar não estudei o que eu queria e mesmo assim fui prestar prova aí prestei uma prova só lá no Paraná e pra cirurgia geral e a gente tava muito em cima da hora tinha um mês pra essa prova e aí, pô impossível ler a postila impossível que até então conheci o curso da da concorrência aí que preza ah, você tem que ler a postila você tem que mas e aí o que que eu pensei falei, bom aproveitar esse tempo fazendo o que fazendo questão resolvendo prova antiga resolvendo prova antiga resolvendo prova antiga um mês de prova antiga fiz a prova de pra cirurgia pra cirurgia geral e tive uma felicidade fiquei em primeiro lugar então isso mostrou o que? isso mostrou que já mostrou pra mim você falou, porra não preciso de livro, cara o negócio é questão questão que as coisas se repetem e quando começou a residência de cirurgia geral eu tava fazendo não tava fazendo em São Paulo não tava fazendo no Grande Centro não estava feliz por mais que é uma instituição boa uma instituição que o pessoal me tratou muito bem aprende muita coisa lá mas eu tinha essa vontade de voltar de voltar pro Rio ou pra São Paulo e voltar pra um Grande Centro então no R1 falei, ah, vou tentar começar a estudar já pro R3, né por conta do trauma que eu passei na França direta só que na infelicidade não tem como você querer estudar no R1, né você cem horas semanais você acha que come e dorme, né às vezes perguntam isso no Instagram também ah, vou começar a estudar no R1 falei, cara se você conseguir comer e dormir e ainda tiver um tempo extra tá tudo bem talvez se for uma residência mais tranquila mas infelizmente não deu e aí no finalzinho do R1 já tava me programando pra começar a estudar e aí eu comecei a pesquisar e tem um esse outro curso da concorrência que ele preza muito pra pochila e é uma coisa que não funciona pra mim nunca funcionou e aí eu vi vocês no Instagram falando do Matheusão ali falando, cara rasgue as pochilas rasgue as pochilas e eu falei, ah perfeito aí e aí até a questão do dos flashcards que é muito utilizado lá nos Estados Unidos preparação pro pros steps pros steps, sim e eu falei, bom, é isso e aí começou o R2 e aí eu acho que o diferencial é o Elite você tem um grupo ali com outras pessoas que estão com o mesmo buscando a mesma coisa que tem a mesma ideia em comum e todos os professores vocês ali 24 horas disponíveis o WhatsApp privado de vocês, né particular, assim qualquer dúvida você mandar e é o Henrique que fazia a tutoria comigo e aí e aí assim começou mas no R2 por incrível que pareça fevereiro eu não consegui estudar março também não tinha como estudar porque março foi mais puxado ainda que os novos R1 tinham acabado de entrar e tinha que ficar lá em cima deles como se fosse serviço de babá e aí fui estudar pra valer mesmo a partir de maio junho, assim que consegui ter um tempinho a mais mas era aquele tempinho o que? tipo, do esforço sexta-noite sábado à noite o tempo que tivesse livre eu usava pra estudar, né e começou assim e no começo uma coisa que eu não valorizava muito que o Matheus sempre falava é falava uma prova por semana uma prova por semana e pô na minha cabeça assim no começo eu tava meio atolado com a resenha eu falava cara, eu não tenho nem tempo aqui de fazer o terminar o que? como é que eu vou? mas aí você vai vai criando disciplina e vai se vai se ajeitando, né e Eric, você começou a estudar então pra valer a partir de abril, maio foi isso como que era a sua rotina de estudo assim? então o que você tentava fazer? você resolvia a questão? você assistia a aula? ia pra questão? você resolvia a questão antes? como que era sua organização em relação aos estudos? bom eu acho que durante esse ano de preparação eu amadureci muito como estudar no começo era meio perdido assim assisti uma aula assisti a aula ia lá e fazia umas questões do Qbank só que eu tive o primeiro simulado assim eu chegava da residência chegava, sei lá sete horas da noite oito horas da noite e aí eu me dispunha pelo menos duas horas por dia eu falava cara, posso estar mais cansado que for pós plantão no mínimo duas horas eu tenho que fazer tenho que render alguma coisa e começou assim porque as aulas do do MagicOff são aulas muito objetivas então assim não tem muita enrolação e aí lá eu anotava que era mais importante e fazia algumas questões do Qbank aí teve o primeiro simulado cara, o primeiro simulado eu tomei um um fumo naquela naquela merda lá fiquei firmado pra caralho falei porra, não sei nada não vou passar em nada me fudir aqui nota ridícula aí eu falei ah cara tipo não preciso melhorar preciso melhorar e aí eu falei ah quer saber além de ver as aulas eu vou tentar terminar o Qbank até abril só que aí me enrolei não consegui aí eu fui terminar o Qbank até comecinho de junho e aí eu comecei a fazer o que? eu comecei a eu fazia as questões do Qbank pegava os comentários tirava print do que eu achava mais importante e fazia flashcard ficava nessa e aí isso me ajudou bastante por quê? eu podia chegar o dia mais cansado que fosse da residência podia estar morto mas eu conseguiria deitar eu deitava no sofá de boa pegava o tablet ali e fazia flashcard então assim não me cansava fazer isso então e rendia você usava o Wank? eu usava isso o Wank quando eu e o Felipe a gente tava estudando a gente morava junto quando a gente tava estudando pra prova do R3 tem dia que você chega acabado né assim você chega assim e o Felipe também puxava bastante não vamos estudar vamos estudar fala cara Felipe hoje eu não vou estudar não tem condição alguma tomar uma merda aqui e tal vamos fazer pelo menos esse bloquinho aqui nossa era de papel pelo menos isso daqui tá bom vai fala aí pergunta daí a gente às vezes é o que faz a gente manter uma um certo rigor de estudativo e eu acho isso fundamental é eu tentei fazer um planejamento e eu percebi o seguinte falei bom como eu tô no R2 eu tenho a carga horária pra cumprir infelizmente eu não vou ter como estudar 5, 6, 7 horas por dia então eu falei cara vai ter que ser disciplina todo dia fazer um pouquinho pra ver se pelo menos fazer o que dá existe um padrão que a gente percebe em quem passa que é o padrão da constância sobretudo quem fica nas melhores colocações porque dificilmente a pessoa vai a pessoa nunca vai conseguir se manter num pico de estudos o ano inteiro e tem gente que quando tá no vale que não tá conseguindo estudar ele se decepciona para de estudar acha que não vai conseguir acha que tá muito pra trás e perdeu muito tempo mas essas pessoas que conseguem voltar a estudar e manter uma constância nos estudos o mínimo por dia e essa ciência de que existem altos e baixos durante o ano então são as pessoas que realmente são aprovadas como você falou você ficou um tempo sem estudar até eu tava conversando com outro aluno que passou para a endoscopia também um outro que passou para o acesso direto também às vezes ficavam tinha umas crises assim ficava duas semanas sem estudar três mas aí conseguia voltar então esse é o segredo não desistir realmente e uma coisa que ele falou em relação às questões erradas eu também lembro quando eu errava a questão eu ficava nossa não acredito tô errando isso tô errando aquilo mas errar uma questão é a melhor forma de você não errá-la mais dá raiva né cara dá raiva você erra é inesquecível você nunca mais esquece as que você acertou você esquece eu comecei a fazer também só que isso foi mais pro final do ano eu tinha um deck no Enk flash cards só de coisa que eu errei e assim era resolver como que eu já errei isso como que isso aconteceu é impressionante quando você volta da segunda vez às vezes você faz a questão por uma segunda vez é grande chance de você ter o mesmo raciocínio que você teve da primeira vez e de você errar novamente exatamente pela mesma falha do conceito então quando você do conceito então quando você retorna pra questão você vai gerar assim um mecanismo de retenção cada vez mais potente assim então retornar aos erros e enfrentar os erros de frente porque a nossa a nossa mente ela é adora fazer pegadinhas com a gente ela adora pegar assim coisas que a gente tem dificuldade e arrastar pro lado então quando você tem a coragem de enfrentar ali as suas deficiências ali mexer onde você errou mexer no vespeiro é onde você vai realmente sair da sua zona de conforto onde você vai ter o maior benefício e eu acho essa técnica de montar flashcards de questões erradas geniais genial essa técnica eu acho que é uma das coisas que faz o diferencial pra você acertar as questões mais difíceis as questões que assim vão te diferenciar realmente lá na frente é uma das coisas mais importantes que existe a gente recomenda inclusive eu gravei um vídeo outro dia sobre isso e uma coisa também da preparação que é chega a ser engraçada é prova antiga você faz tanta prova antiga tanta prova antiga que aí você vai fazer uma prova nova tem uma questão nova ali e aí talvez assim você lê aquilo e você fala cara eu não sei o que é isso mas assim você fala mas a resposta é essa é o subconsciente tanto que você já tanto que você já viu aquilo viu aquilo viu aquilo que você fala cara é mágica é tipo você acostuma com a pessoa que fez a prova você sabe você não conhece a pessoa mas você fala meu esse cara aqui pergunta uma coisa exatamente é verdade mas Eric igual o teve um aluno lá que foi aprovado para a endoscopia que ele dizia não eu fiz todas as provas aqui dessa instituição de clínica que cai clínica também e eu descobri que toda questão de clínica é tratamento conservador fica aí eu vou matar conservador que eu vou então pessoal fica ligeiro aí tratamento conservador brincadeira mantém mas e aí durante o ano você foi intensificando a sua preparação as horas de estudo você conseguiu fazer isso para chegar mais perto da prova ter mais tempo disponível ou a residência não deixou como que foi então eu procurei quando a gente foi fazer a divisão a gente tinha um estágio eletivo lá na residência e eu conversei com o meu chefe assim da residência falei pô doutor é o senhor o senhor é CAD eu quero plática seria possível eu fazer um estágio com o senhor no meu optativo e eu te ajudo nas principais cirurgias do senhor e depois o senhor me dá um tempinho livre para poder estudar ele falou não claro maravilha perfeito aí perfeito pode a gente vai dar tudo certo e eu tive essa ilusão falei pô esse optativo aí eu consegui jogar o optativo para outubro falei bom vai estar chegando ali próximo as provas então eu vou ter um puta tempo né e aí cheguei primeiro dia de optativo para operar com ele ele falou beleza o seguinte tem essa equipe aqui então você vai ficar com todo mundo e eu operava com ele operava com outro professor com outro com outro com outro e falava caralho eu quero estudar aí eu fiquei estressado aí eu fiquei meio fiquei meio não desesperado mas eu falei cara fudeu o mês que eu tinha dado para dar um gás só que o que me ajudou bastante também foi que o mês anterior foi o mês de férias mês de setembro férias e aí eu sou uma pessoa que eu rendo muito à noite não gosto de fazer as coisas à noite durante o dia então as lives deram muito certo aí para você aí assim chegou o mês de setembro mês de férias e aí eu tinha muita coisa atrasada muita coisa que eu precisava dar um gás e o que eu fiz eu ia dormir todo dia sete horas da manhã na hora que o sol nascia e acordava na hora que o sol se põe era o cara da noite ele estudava a noite porque assim eu chegava de madrugada pessoal isso não serve para todo mundo não passa isso em casa criança chegava de madrugada não tem ninguém para te mandar mensagem três horas da manhã de uma terça-feira você não vai ficar com papo furado com ninguém e funcionava estudava muito adoro trabalhar e também chegava de madrugada isso me dava um gás fazia diferença vamos correr atrás falta pouco tentava ficar me incentivando mas não recomendo fazer isso tanto é que eu tinha na época que eu tinha uma namorada e ela falava cara você não gosta mais de mim não quer mais me ver essa fase é muito foda inclusive minha mãe minha mãe falou cara você pirou o moleque pirou o moleque trocou o dia pela noite que porra é essa e o estudo que você fez com seus colegas conta essa experiência que o pessoal acho que grupo de estudo grupo de estudo assim a gente no grande diferencial do elite também foi criado um grupo no whats com 50 pessoas buscando o mesmo com o mesmo foco todo mundo queria a mesma coisa e aí acho que o Matheus falava falava assim estudo faça um grupo de estudo estudo entre vocês faça uma prova entre vocês e aí juntou eu o Marco o Heitor e começou ali toda segunda-feira resolver uma prova toda segunda-feira a gente resolveu uma prova isso foi o que em março chegou agosto a gente tinha resolvido muita coisa já muita coisa isso faz muita diferença porque assim você resolve a questão aí você discute você dá a sua opinião outro seu amigo também dá outro seu amigo também dá e depois passa uma semana duas semanas você vai fazer uma outra questão num assunto parecido você vê na hora o seu amigo e também é muita coisa de um incentivar o outro tipo porra não hoje tá cansado não mas bora bora e numa prova vocês passam em duas três horas por 50 temas diferentes então vocês revisam 50 temas do jeito que cai do jeito que é mais cobrado como o examinador mais gosta às vezes a gente até fala se for ler o edital o edital é gigantesco só que o que cai não é tão gigantesco quanto o edital os temas são mais limitados mas será que funcionou esse grupo de estudo e qual foi a porcentagem de aprovação 100% de aprovação 100% de aprovação todo mundo medico todo mundo aprovado eu acho que o mais legal também desculpa te interromper Augusto mas o mais legal é o seguinte antes das provas os três cara a gente falava a gente não ia passar em nada que merda a gente tá fodido a gente não a gente tá fodido a gente não vai conseguir e aí depois e os três ficavam em primeiros lugares depois deu certo mas assim essa coisa de grupo de estudo eu acho que tem uma vantagem também que a gente até tava conversando tava tomando um café agora há pouco antes de sentar aqui pra fazer o podcast que é cara a gente lembra até das piadas que a gente faz um cara caga regra daí a gente vai lá ver o que o cara tá falando alguém tava viajando você lembra das conversas que você teve sobre os temas ali com seus amigos é outro mecanismo de retenção de memória que você teve uma oportunidade é altamente recomendável também foi 100% de aprovação quando a gente estudou funciona mesmo acho que a principal mensagem que eu aprendi no Médico Coffee com vocês é o seguinte eu acho que as pessoas elas meio que existe uma lenda muito grande tem um mito muito grande da preparação então muitas vezes a pessoa vai estudar já fala cara vai ser o pior da minha vida meu Deus do céu vou me ferrar não vou ter tempo de fazer nada mas não eu acho que essa questão do elite você ter professores que você pode ter você tem um suporte você manda mensagem o cara te responde você conhecer outras pessoas vai ficar mais fácil eu acho que seria seria um grande problema seria um mito a prova de residência se você tivesse que estudar sozinho sem ter nenhum material de apoio sem ter nenhum professor e você sozinho tivesse que correr atrás das coisas mas não quando a gente fala assim de para rasgar a apostila às vezes esse termo fora de contexto fica dando a impressão de que a gente não se importa com o conteúdo mas assim rasga as suas apostilas num contexto em que você tem recursos para outros recursos para ir atrás por exemplo as nossas questões que elas são bem comentadas se eu tivesse se eu ficasse dando a apostila do jeito que eu sou enrolado eu estaria agora sei lá terminando a terceira apostila estaria estaria lá atrás ainda legal e quantas provas você prestou Eric quando você foi prestar a prova prestei 5 provas 5 você focou nessas 5 instituições ou você focou em mais como que foi o seu foco durante assim quando eu comecei eu estava ali no Paraná então eu falei bom acho que a principal instituição aqui é o FPR quero fazer plástica na UFPR ele era meu foco eu tinha feito graduação no Rio conhecia bem os serviços de plástica um serviço muito bom ali é o Instituto Nacional de Câncer parte de reconstrução de mama a parte de microcirurgia muito forte e eu falei bom quero essas duas instituições comecei a estudar comecei a estudar fazendo a mentoria com o Henrique conversando com as outras pessoas do MedCoff comecei bem alguns simulados e comecei a sonhar falei porra quer saber vou tentar São Paulo também tentar São Paulo e aqui em São Paulo duas instituições a HC a USP e a Paulista Unifesp e aí basicamente isso basicamente foquei nessas provas e eu tenho avós que moram no interior de São Paulo aí eu fiz uma prova no interior de São Paulo também que até cheguei pra segunda fase mas assim não sei nem se foi falta de respeito mas eu nem fui na entrevista assim não fui porque não era meu objetivo eu queria um grande centro mas assim mas olha cinco provas só que me inscrevi em mais provas porque você fica desesperado é muito você tem que ser assim é muito difícil você bater no peito e falar não, eu tô preparado tô preparado vai ser nessa instituição vou muito bem a gente não a gente fica meio inseguro na hora, né então a gente se inscreve em várias mas eu acabei não fazendo pô, paguei isso em São Paulo não fiz paguei o Enari não fiz várias assim provas eu não não fui fazer a gente sempre fala, né que assim você pode até fazer mais em provas prestar mais em vários locais mas se você quiser focar em todos os locais você não vai focar em nada então a gente recomenda mesmo pra quem for for prestar foca em três cinco no máximo porque é cansativo também é cansativo e você tem que se tornar especialista na prova que você vai prestar é isso que a gente acabou de comentar aqui você às vezes não sabe porque você tá acertando a questão mas é essa alternativa aqui você fez tantas questões do mesmo cara e condicionou seu cérebro pra acertar a questão isso é uma coisa que eu só percebi depois eu acho que assim a instituição que você vai prestar você tem que fazer aquela prova duas, três, quatro vezes mas não é porque assim, nossa eu vou fazer essa prova quatro vezes pra não esquecer as questões que já caíram não pra você pegar o jeito do cara do examinador que ele sempre assim ele tem uma tendência a fazer sobre assuntos parecidos, né então essa ideia com certeza tem vários alunos que chegam pra gente e vão falar e vão falar assim ah, vou prestar aqui a prova da USP então eu vou guardar a prova da USP pra fazer no final do ano que eu vou ver como eu tô como eu tô a minha preparação é o pior erro que a pessoa pode fazer, né então você faz no começo do ano vai ser um erro muito comum porque assim você fala a instituição que você quer você fala bom, vou deixar pra fazer mais pro final pra não queimar a prova pra não queimar ali eu vou estar mais bem preparado e tal minha tendência sempre foi fazer assim primeiro eu fazia uma uma bateria de provas um pouco mais antigas por exemplo se eu tô pensando em 2022 eu faria a prova de 2020 2019 pra ver como é que é e deixava pro comecinho do segundo semestre já 2021, 2022 pra ter uma simulação realista de qual como é que eu tava assim um tato mas eu acho que assim se você começar no começo do ano já arrepiar as provas e voltar pra elas depois talvez seja inclusive melhor ainda é melhor repete repete duas três vezes com certeza eu fazia repetia também vale a pena bem acho que acho que já deu pra ter uma boa noção de como é que foi o ano de preparação do Eric agora só pra gente fechar com chave de ouro como é que tá sendo sua residência aí também né porque a gente tá fora de preparação aqui conta um pouco aí como é que tá sendo sua experiência você tá gostando não tá gostando bom eu morava no interior do Paraná né e cheguei agora em São Paulo aqui tudo diferente mas valendo a pena né com certeza quais são as áreas que tem lá assim da plástica tem tudo tem queimado micro orelha nariz né tem assim é questão eu acho que na questão de setores é o maior serviço hoje do Brasil tem óbito óbito palpebral cosmiatria tem a parte de nariz e transgênero bastante coisa né então assim eu acho que o diferencial da residência é uma residência que você vai poder ver muita coisa talvez ver coisas que outros outros serviços não vão ter oportunidade de ver também e a ideia é focar nisso né pra tentar fazer o diferencial né tem oportunidade assim de ir pra fora fazer algum estágio sim tem sim a nossa mestrada doutorado a professora que é responsável pela residência ela também é ela é presidente da sociedade brasileira de cirurgia plástica então incentiva bastante né essa parte do intercâmbio você ir pra fora trazer coisas novas pro serviço e a parte do mestrado e doutorado quase que não diríamos assim obrigatório mas tem muita oportunidade sim legal fica a dica aí pra quem pensa em prestar o Unifesp legal Eric dá sua mensagem final aí pessoal que tá estudando esse ano que tá querendo se preparar a mensagem final é pra quem tá cansado cara a mensagem final assim é humildade porque humildade você tá fazendo medicoff você tá tendo contato com esses feras aqui seguir o que eles falam seguir porque já prepararam muita gente eles também já foram aprovados muitos alunos já passaram por eles e eles sabem qual vai ser o problema que você vai ter durante o ano o que você tem que focar o que você tem que fazer porque ano passado eu tava assim confiei neles e deu certo então só manter a humildade e seguir os professores bom é a gente pode falar também que você pode ter aprendido muito mas a gente aprende também muito com todo mundo que passa aqui todo mundo que que conversa ativamente com a gente passa quais são os problemas volta e meia ele que pedia me perguntava umas coisas que eu nem imaginava que alguém teria dúvida eu lembro que eu te fazia pergunta e você falava cara você quer ouro aí eu falava não pô quero plástico então as vezes a gente nem imagina assim a cada ano que eu faço eu penso nas dúvidas que todo mundo foi me mandando e eu trago pra aula eu tento melhorar então a gente aprende muito também com essa interação ela é muito muito boa pro Felipe as vezes eu mandava umas perguntas de madrugada se ele me respondia assim ele mandava professor não me chama de professor acho que eu fui o aluno mais chato que eles já tiveram estamos juntos a gente fica muito feliz com o seu sucesso e de todos os alunos que passam aqui com a gente por isso que a gente trabalha existe realmente um caminho que funciona mais pra ser aprovado mas vai muito da sua garra assim de chegar como na maioria dos dias você não vai estar bem disposto pra estudar na maioria dos dias você vai estar cansado de escolher entre não estudar descansar dormir fazer outra coisa ou fazer o mínimo ali que você estipulou como você escolher foram pequenas escolhas diárias ao longo do ano de manter ali a constância que também te levaram a chegar num patamar aí de bons resultados boas aprovações a gente tem que ensinar tudo que a gente sabe mas no final do dia quem vai definir se você quer passar ou não quer passar vai ser você mesmo o seu esforço é é praticamente tudo o esforço individual de cada um e você foi uma demonstração de resiliência também e parabéns pela sua trajetória fiquei muito feliz quando tive a notícia que você mandou a mensagem pra gente fiquei feliz de verdade e então isso aí agora vizinhos da capital bem vindo valeu gente brigadão pela oportunidade valeu Eric tchau pessoal tchau tchau valeu pessoal valeu